Galera, pessoal, muito obrigado, tá? Por ter aguardado esse vídeo, beleza? Pra quem queria saber, galera, Ster do Papai é o meu time pessoal, é o time que eu venho mitando nas ligas, beleza? É o time que faço as minhas apostas pessoais, beleza? Quem quiser tá seguindo aí, Ster do Papai. Como prometido, pessoal, segunda fizemos o esboço do time do canal, terça-feira bons e baratos. Esse vídeo eu vou tá postando na quarta-feira ou no máximo terça-feira à noite, tá? Vale lembrar que esse vídeo eu tô fazendo antes do jogo Palmeiras e Grêmio, Copa do Brasil, beleza? Outra coisa importante, pessoal, a 16ª rodada vai fechar 9 horas da manhã no sábado. Tem o jogo do Atlético Mineiro, 11 horas, e o Cartola sempre fecha 2 horas antes do primeiro jogo, beleza? Fechou. Outra coisa, Palmeiras e Fluminense, não vale pra essa rodada, então não vai escalar, beleza? Última pontuação nossa, 124 e 55, tá? Estávamos com o Gilberto, ele não jogou, poderíamos ter mitado mais. Aqui estão as dicas dos três mais escalados no momento, tá? Os três vão tá no meu time, porque são excelentes opções. Tá aqui os jogos do Brasileirão, beleza? Também está aqui a classificação, Santos, Flamengo, Palmeiras, Atlético. Então, bora pro vídeo. Pessoal, o seguinte, deixa eu vender todo mundo aqui. Primeiro, vale lembrar, pessoal, o seguinte, esse time, galera, vamos voltar aqui pra formação normal. Esse time é o meu time pessoal, beleza? É aqui, galera, que eu coloco as minhas convicções, as minhas apostas meio que malucas. Tem dado certo? Tem. Não estamos fazendo menos de 100 pontos, ok. Mas o seguinte, que é a dica mais segura, pessoal, vai do time do canal, beleza? Se você quiser pegar alguma dica daqui, excelente. Mas, como eu falei, não estamos fazendo menos de 100 pontos, mas uma hora vai zicar. Isso é o normal do Cartola. Mas vamos com tudo, tá? Vamos pra mitar essa rodada, espero que dê certo. Então, primeira coisa, vamos mudar o esquema aqui, beleza? Vai ser 4-4-2. Show de bola? Então, vamos pro nosso técnico, galera. Vai ser Jorge Sampaoli, tá? Ele fez 1.65 na última. O Santos tem 3 jogos que não ganha, ou 2, se eu não me engano. E o Santos vai ter que partir pra cima do Fortaleza. O jogo é na Vila, bem, o Miro. Então, show de bola. Vamos valorizar bastante com o Sampaoli. Pode escrever isso, beleza? Nosso primeiro atacante, galera. Vale lembrar, pessoal, não vou pôr ninguém do Flamengo aqui, tá? Se caso eu for colocar... Eu aviso vocês no vídeo na sexta-feira. Se tiver a confirmação que joga, eu coloco no Instagram sábado, beleza? Sexta-feira à noite também tem live. Então, por enquanto, eu tô fugindo de Flamengo, que tem Libertadores, Internacional, Grêmio, beleza? Palmeiras não vai jogar, no caso. Mas tô fugindo deles, beleza? Nosso primeiro vai ser Eduardo Sacha, tá? Vai estar entre os mais escalados. 1.60. É uma excelente opção, pessoal. Mas se você tem meio dúvida, pode colocar, porque ele vai estar entre os mais escalados. Então, se zicar, show de bola. Zicou todo mundo. Mas se imitar, você vai ver todo mundo imitando e você ficando pra trás, beleza? Então, vamos lá pra meio campo, galera. Rascaeto, mesmo esquema, tá? Vou esperar bem pra me escolher alguém do Flamengo, se for o caso. Mas é uma ótima opção se jogar, tá? Carlos Sanches, galera. Mesmo esquema, mais escalados. Ótima opção. Joga em casa. Tem tudo pra dar aquela mitada, beleza? Então, Carlos Sanches. Vamos com o nosso primeiro zagueiro, pessoal. Vai ser Hever do Atlético Mineiro 2.20. É um cara monstro. Vai jogar em casa. Tem tudo pra sair com SG. Agora, o nosso segundo zagueiro, galera. Eu vou tirar o filtro de prováveis, tá? Vamos tirar... Vamos tirar... Aliás, deixa eu colocar aqui primeiro aqui. Cruzeiro. E vamos filtrar, beleza? Vai ser Dedé. Por que Dedé, pessoal? O pessoal tá achando que ele machucou, tá? Eu sou de Minas. Pode ser que não jogue. Tudo bem. Mas ele teve apenas cãibra contra o CSA. Muito monstro. Nosso primeiro vai ser Dedé do Cruzeiro. Como eu já falei, time pessoal, vai na sua, galera. Se quiser pegar dicas, tudo bem. Mas vamos com tudo, beleza? Nosso primeiro... Opa, deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar o Cruzeiro. Nosso primeiro lateral... Deixa eu clicar aqui de novo. Nosso primeiro lateral vai ser Dani Alves, beleza? Vai jogar contra o Vasco. Não é um jogo fácil. Não tô pensando em cartoletas. Mas se ele vai jogar no meio, já tem o SG. Se não tomar gol, tem tudo pra arrebentar. E pra fechar, vamos de Jorge pra valorização. 2.10. Se eu perder no Daniel, eu ganho no Jorge, beleza? 2.10. Show de bola. Demais. Jorge... Deixa eu mostrar pra vocês. Jorge... Ele veio com uma sequência muito grande. Depois tem dois jogos e um ele negativou. Nesse que ele negativou, ele era meu capitão, tá, galera? E mesmo assim, fizemos 140 pontos. Ou 124, não me recordo. Porque eu fiz em sequência 140 e 124, tá? Teve muita metade esse ano, pessoal. Não me lembro. Fagner é uma excelente opção. Reinaldo pode ser uma excelente opção, beleza? Tem vários outros. Juan Frank, uma excelente opção. Vitor Ferraz, uma excelente opção. Fábio Santos, show de bola. Cobran pênalti, beleza? Mas, por enquanto, o meu time é esse. Bora pro meio campo, galera. Coedjar. Se jogar, ótima opção. Pessoal tá querendo pôr o Pedrinho. Se vocês confiam, galera, vão com tudo e coloquem o Pedrinho. Ele já tava no meu time na rodada passada. Mitou, beleza? Muito obrigado, Pedrinho. Mas nessa você não vai tá no meu time. Thiago Galhardo, excelente opção. Se o Flamengo for com time reserva, beleza? Mas vai ser o monstro Cazares, que tem uma média absurda dentro de casa. Fiz 0.20. Temos tudo pra valorizar, beleza? Acompanhando o Cazares, vamos de Pastor Oliveira. Ricardo Oliveira, galera. Não jogou no último jogo. 3.77. Tem jogo na Sul-Americana no meio da semana. Fique ligado. Vamos conferir se o Ricardo joga. Se ele for pro campo, tá no nosso time, beleza? Pra fechar, galera, vamos de mais um meio campista, porque colocamos só dois goleiros. E o nosso meio campista vai ser Léo Senna, galera. Internacional tá entre meio Libertadores, Copa do Brasil e vai com o time reserva. Dentro de casa, Léo Senna tem roubado muitas bolas, tá? Tem 33 roubadas de bola em 11 jogos. Uma média de 3 roubadas. Já aí, já são 4,5. Com o time do Inter reserva, que tem cedido muitas bolas. Excelente opção, beleza? Pra fechar o nosso meio, vamos de Soteudo do Santos, galera. Soteudo e Sanches estão mitando direto em casa. Mesmo esquema do Sanches. Joga em casa com Fortaleza. Tem tudo pra dar aquela mitada, beleza? Agora vocês devem estar pensando, Felipe, cadê aquela aposta que você coloca todo jogo? Primeiro falamos Ricardo Oliveira, arrebentou. Depois falamos Dudu, arrebentou. Show de bola. Quem vai ser a nossa dica de hoje? É muito arriscado, pessoal. Presta atenção. Se você quer apostar, ótima opção, beleza? Se você não quer, vai numa coisa mais segura, beleza? Quem vai ser o nosso goleiro? Douglas do Bahia. Você deve estar pensando, você falou que o Atlético é muito favorito. Você colocou Casares e Ricardo Oliveira. Sim, galera, coloquei. Olha aqui, galera. O cara é monstro demais. Em 14 jogos, ele ficou a metade sofrendo gol. E olha isso, pessoal. Olha isso. O Atlético Mineiro chuta demais, galera. Chuta demais. Então, por exemplo, Ricardo Oliveira fez gol? Show de bola, 8 pontos para a gente. Casares fez gol? Show de bola, 8 pontos para a gente. Mas se o Ricardo Oliveira chuta, ele defende e faz uma defesa difícil, são 4,20 para a gente, galera. Por que 4,20? 1,20 da defesa do Ricardo Oliveira e 3 pontos da defesa difícil, beleza? Vale lembrar que eu não estou achando que ele vai sair com SG, tá? Senão, não teria colocado Ricardo Oliveira e Casares. Eu acho, sim, que ele vai tomar um gol. Se bobear até mais. Mas pode, mesmo assim, fazer umas 3, 4 defesas difíceis. Fazer nossos atacantes mitarem e ainda sair com a pontuação legal, beleza? Vale lembrar que ele ainda fez 1,50. Vamos valorizar demais com ele. A não ser que o Atlético faça uns 2x0 sem nenhum chute, que eu não acredito. Principalmente se Vinícius estiver em campo, chuta muito de fora. Casares chuta muito de fora. Otero sem entrar, meu amigo. É 2, 3 defesas difíceis fáceis, beleza? Porque o Otero chuta tudo do meio da rua. Então, pessoal, esse é o nosso time. Não mexo mais, beleza? Caso eu troque alguém, pessoal, como eu já falei com vocês, eu vou estar atualizando o time sexta-feira. Então, vocês já ativem as notificações do vídeo, galera, do canal. Além de se inscrever, ative, para vocês acompanharem. Porque se eu ver que o Dedé realmente não joga, vou trocar ele. Se eu ver que pintou uma opção melhor, o Ricardo Oliveira não vai jogar, ou coisa do tipo, eu aviso para vocês. E outra coisa, esse time é aposta pessoal minha. O time do canal está lá, tem as melhores dicas para vocês. Vocês podem estar escolhendo eles, vocês podem estar mesclando, tá? E, pessoal, bora para a mitada, beleza? Espero que dê tudo certo. Vamos fechar aqui. Nosso capitão, no momento, é Ricardo Oliveira. Vocês podem observar que todo jogo, 11 horas, teve muitos gols, tá? O jogador já acorda cedo, bate aquela bolinha, não almoçou ainda, joga com aquela disposição monstra, beleza? Então, galera, temos tudo para mitar. Espero que mite. Esse time ficou em 159 cartoletas. Um time barato, bem legal. Além de fazer uma pontuação boa, podemos ganhar muitas cartoletas, beleza? E tamo junto, pessoal. Deixe nos comentários se vocês acharam ousado essa escalação, tá? E tamo junto, galera. Vale lembrar outra coisa. Esse time é para pontuar, tá? Se você quer valorizar, vai no canal. Tem um vídeo de ontem que é somente para valorização, beleza? Um forte abraço, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo. E muito obrigado, família Felipe R Games.